Após seis anos e mais alguns meses deste projeto, estamos novamente aqui na feira da IMTestel a representar o texto do português, com uma proposta que eu penso que é bastante diferenciadora relativamente ao geral da concorrência. Distingue-se por um lado pelo design e pelas as propostas mais arrojadas em termos de design e concepção dos produtos, assim como pela inovação. O tema do nosso show, do nosso stand, é efetivamente a sustentabilidade e daí temos uma área de inovação, apresentamos vários conceitos relacionados com este tema da sustentabilidade e também com o well-being, portanto, temas relacionados com o bem-estar. Os produtos que apresentamos aqui são inovações nossas, o caso do Eco-Eda, que é efetivamente um fio que é feito por nós na nossa fiação e que resulta do reaproveitamento de desperdícios industriais. É um fio sustentável, é um fio que se chama de reutilização, portanto, é um reuse de Fibers e, efetivamente, tem sido um sucesso em termos do interesse e também já está em comercialização e a vender nos nossos clientes. A novidade aníbal deste fio é, efetivamente, a sua certificação, portanto, este fio, este produto tem uma certificação internacional que garante, efetivamente, a qualidade e os princípios que defendemos no fio, cujo moto é Eco-Ledra Saves Water. Um outro produto que é o More Color Green, também é uma marca nossa, um produto criado por nós, que utiliza poliéster reciclado. A reciclagem de poliéster é um tema, hoje, mundial. As marcas responsáveis procuram, hoje, apresentar produtos utilizando esta matéria-prima, que é um poliéster reciclado. E nós, o que estamos a fazer é criarmos um fio, também, que ia aplicá-lo na indústria do textos lar, tanto seja nos feltos como na roupa de cama e também vendemos para a indústria do vestuário. A questão da responsabilidade social, que, efetivamente, é um tema que, hoje, para uma empresa que está na Europa já não tem um dado a adquirir, quer dizer, uma empresa que estamos, somos produtores, temos fábricas na Europa, neste caso, em Portugal, concretamente, e, efetivamente, a gestão de responsabilidade social, ambiental, são já um dado a adquirir. Portanto, o que estamos, neste momento, é trabalhar mais a nível dos produtos, na sustentabilidade a nível dos produtos. Portugal soube manter uma dimensão crítica, que se chama a dimensão crítica, a nível da indústria texto e dos textos lar. Hoje, Portugal tem, a nível da concepção de produtos, de design, de inovação, que está afetivamente na liderança, na prática do mandamento deste setor do textos lar. Tchau. 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 Tchau.